Olá, classe! Como vocês estão hoje? Vamos olhar agora para a nossa lousa. Na nossa aula passada, nós falamos um pouquinho sobre indoor activities, que são aquelas atividades realizadas dentro de sala, dentro de casa, no espaço fechado. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o verbo to be. Teacher, de novo, de novo. Como eu expliquei para vocês, o verbo to be vai ser muito importante. E vocês vão ouvir falar dele bastante ainda. Então, nós vamos relembrar aqui, bem rapidinho, o verbo to be. Se você tiver esquecido, vou trazer ele bem aqui para o cantinho. Lembra, o verbo to be é o verbo ser ou estar. Eu sou ou eu estou. Lembra do pronome? Os pronomes são I, you, he, she, it. Aí tem o you de novo. They e we. O que é que significa cada um deles tem it? Eu me lembro. Eu, tu, ele, ela. Ele ou ela. Mas esse it só pode ser usado para coisas, objetos ou animais. You, vocês. They, eles. We, nós. Como é que fica o verbo to be aqui para essas pessoas? Am para o I. I am. Eu sou, eu estou. You are. Você é, você está. O he, o she e o it vão ganhar o mesmo verbo, que é o is. He is, she is, it is. Ele é, ela é, ele ou ela é. Eles, ele está, ela está, ele ou ela está. He is, she is, it is. O you vai ganhar de novo o are. O they are também. E o we are também. Então, olha só. Vou até dividir aqui e botar uma palavra só para vocês lembrarem disso, tá? O you, o they e o we também vão ganhar o are. O nosso verbo to be, ele é bem simples. O I, ele é o diferentão. Ele ganha o am. Só ele tem essa palavra diferente. O you, you, they e o we vão ganhar o are. E o he, she e it ganham o is. Todos têm o mesmo significado. Sou, ser ou está. Ok? Então, lembrando disso, vamos olhar para cá. Nós usamos o verbo to be no gerúndio, né? Nessa forma ing, isso é o que a gente chama de gerúndio. Quando no verbo eu acrescento o ing. Para falar de coisas que nós estamos fazendo naquele exato momento. Por exemplo, essa menina está rindo. Ela vai passar o dia todo rindo? Não, ela está rindo naquele momento. Por isso que a palavra love ganhou o ing. Ficou love in. I am love in. Eu estou rindo. Ele está lendo. Ele vai passar o dia inteiro lendo? Não. Ele vai ler por um momento. Então, por isso que a palavra read ganhou o ing. He is reading. Ele está lendo. Cantar. Você canta o dia todo? Não, tem momentos que você canta, tem momentos que você para. He is singing. A palavra sing ganhou o ing. Se era sing, assim, sing, ganhou o ing, singing. Se aqui a palavra é read, para dizer o que eu estou fazendo no momento, vou ganhar o ing. Reading. E assim vai acontecer com as outras palavras também. They are listening to music. Eles estão ouvindo música. Listen ganhou o ing. Isso aqui a gente já viu também em algumas aulas que já passaram. É apenas uma revisão para a gente aprender um pouco mais, tá? Sabendo disso, eu vou deixar aí para vocês algumas atividades de casa referente a isso, tá? Criar frases usando os pronomes e os verbos. Liga o exemplo. Então, aqui eu tinha o he dancing. Aí, está faltando o quê? Ele dançando. Está faltando o quê? O verbo estar, não é? O verbo to be. Então, como é que fica? O he, eu já sei que ele é o is. Então, fica he is dancing. Então, a mesma coisa eu vou fazer para os outros. We reading. Nós lendo. Faltou aqui palavra para a frase fazer sentido? Faltou o estamos. Então, você vai escrever aí. We are. Então, vai ficar. We are reading. Ele está lendo. Você vai completar com o verbo to be que está faltando, ok? E assim você vai fazer com todos os outros itens. Página de número 110. Nós temos aí uma atividade que tem o ícone learn is fun. O que é que nós vamos fazer aqui? Deixa eu apagar aqui esse ladinho do verbo to be. Aí, a gente vai ver melhor a imagem. Vocês vão lá no material extra de vocês. Lá no finalzinho do livro, página de número 15. Lá vocês vão encontrar, gente, algumas figurinhas, tá? Eu acho que vai ficar muito pequeno aqui quando eu mostrar para vocês. Mas lá no livro de vocês, página 15, vocês vão encontrar essas figurinhas. São algumas atividades. Vocês vão retirar essas atividades. E vocês vão colar aí. O que é que vocês... I love. O que é que vocês amam fazer. I like. O que é que vocês gostam de fazer. I dislike. O que é que vocês não gostam de fazer. E o que é que vocês odeiam. I hate. Eu não faço de jeito nenhum. Vocês vão escolher aí algumas coisas que vocês vão classificar. Colar essas imagens, tá? Então, gente. Essa é a nossa atividade de hoje. Espero que vocês tenham compreendido o nosso conteúdo. Espero também que vocês não esqueçam, tá? De registrar essa atividade. Como assim? Terminou de fazer? Tira uma foto. Manda para o meu WhatsApp. Porque vale nota, gente. É muito importante que vocês mandem essas atividades para mim, tá bom? Nossa aula de inglês vai ficando por aqui. I see you in the next class. Bye, bye.